Chama no Fizeiro Chama no Fizeiro Chama no Fizeiro Vai, vai Pega divulgação, cheque e respeita, viu? Hoje a noite promete Aqui no Dente Seja tá lotado de novinha Aqui na minha mesa Na cidade ou na fazenda Nós bota é pra moer Chama, chama as amiguinhas pra beber Eu sei que elas gostam Se é só botada violenta Senta pro vaqueiro Vão vim a ver se tu aguenta Vem assim Com o paredão tocando e o jefinho no Fizeiro Senta, senta, senta pro vaqueiro A putaria começou Vai ser grande o desmantelo Senta, senta, senta pro vaqueiro O paredão tocando e o jefinho no Fizeiro Senta, senta, senta pro vaqueiro E senta, 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 senta pro vaqueiro O paredão tocando e o jefinho no Fizeiro Senta, senta, senta pro vaqueiro O paredão tocando e o jefinho no Fizeiro Toma, toma, toma Seja pensante, viu? Tem que respeitar Grande presente, meu grande amigo Robinho Compostor Jefferson Moral Zevinho Santos, o moral do Fizeiro